Eu estou muito feliz, primeiramente, queria dizer que hoje é um dia de grande alegria. Muitas expectativas foram criadas para esse dia de posse. Hoje eu estou representando um grupo de 40 pessoas, de 40 pessoas cheias de sonhos, expectativas, que escolheram esse órgão para trabalhar. Hoje eu já tive a honra de entrar em exercício. Eu já vi que é um órgão muito preparado, pessoas muito preparadas, muito capacitadas, muito humanas também, me receberam muito bem. Eu estou bastante feliz, né? Meu primeiro concurso que eu passei, eu acabei de me formar, eu estou bastante feliz mesmo. Com essa vinda desses concursados, a gente vai ter a possibilidade de estar atendendo também a Secretaria de Educação. Vai dobrar o quantitativo de vidas com as quais a gente se relaciona hoje dentro do Instituto. De 30 vai passar para 60 mil vidas, 60 mil benefícios que a gente estaria gerindo e mantendo dentro do Iprev. Com muita alegria que a gente comparece a esse evento, um evento que marca uma transformação muito grande do Iprev. E a gente só tem a agradecer a todos vocês, servidores, e dizer a todos vocês que nós estamos empenhados em melhorar a qualidade de vida dos servidores públicos do Distrito Federal. E agora com isso a gente dá um passo inicial na qualificação ainda melhor do trabalho que vai ser realizado por vocês, servidores, lá no Iprev do Distrito Federal.